E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir um 2 em 1 da Ordem A gente vai reagir Cesar Kaiser Angel of the Night Eita pega! E a gente vai reagir Kian Ordem Paranormal Desconjudação do Ocabe Falei ao contrário, mas é o contrário que a gente vai reagir, tá meus amigos? Verdade! Pela Ordem, fiquem tranquilos! Isso, verdade meus amigos! Espero que vocês gostem, se vocês gostaram os amigos não esqueçam Deixa aquele like que vai ajudar bastante o casalzinho E comentando alguma coisa, o engajamento do canal vai melhorar muito Porque a gente tem um strike aí meus amigos Então eles cortam o nosso alcance Verdade E o canal vira nada, entendeu? É isso É isso aí gente, então sem mais delongas Já deixa aquele like pra fortalecer Já ativa o sininho Então, bora mais um vídeo Música Bora nos amigos A ordem de forma cronológica para a melhor experiência Link da playlist na descrição Como um antigo conto Datado da mais longa era Essa história de como Mal mudou toda essa terra Lembro quando eu era Aperaço uma criança Dêntica a Suméria Algo vem a minha vila Os músculos são atacados Ouvi o seu sangue e os corpos no chão De lacerados na minha frente O que eu posso fazer não tenho reação Aperaço uma membrana Eu vi meu pai e minha mãe Lentamente se tornando uma beação O terror na minha mente se tornou minha prisão Vivi com o problema pra mim Trontou o som O que eu posso fazer não tenho reação Mas o que eu posso fazer não posso esquecer Já faço da hora de isso deter Que tudo isso mude meu, não é você Mata do covarde gal Novo líder e ser Minha lianda escura e tal Meu medo é o meu poder Escrita e dá-se ao meu redor É chegado o final O milênio seu objetivo é matar o paradigma O que eu posso fazer não tenho reação Sujo de coração Faria o pará no nosso bispo O bispo dos anos O pedido sempre o tempo A realização Eu vou me escrever Toda essa maldição Sua tentativa nos miserava Então perca a sua vida se ante a minha Traçando minha transcendência O outro lado pude compreender O saber é ferramenta Mas só marcados são ter o poder Pra destruir o paranormal por isso é necessário Que o plano entre em ação Muito além do que pensou a estratégia se tornar o marcado Se iniciantes com juração Passar Até você Minha morte e meu plano agora é luz Teve hora Até Luciano Antes de novo enfrentar a própria cruz O dia prometido se escreveu nos céus E mais uma vez iremos quem é dona Luciano você cumpre seu papel Já que sou marcado o que farão agora Os soldados matam Veja meu poder é inigualável Junte-se a mim Esse é o ápice do meu poder E só calceira poupado Vamos em vez de a calamidade Me surpreende Joe e Saki É obrigado por ter me ajudado Mas não devia confiar em mim Assim como não confiar em vocês Marcar os poderes não se esconderam bem Vocês já começaram a me irritar Sobre essa luta Se encerrar aqui Só a partir de agora Isso é uma guerra Eu não paro até virar a ordem cair Não seja o mesmo que não me derrota Nós só vamos provocar Sou filho Show e não passa aqui Só moleque irritante Mas isso vai acabar Até eu ver sua vida e sair Seus olhos não vão parar de deslocar Exploda a cabeça de Timber Quem comem as mãos Esse é só imenso Não, que do céu, velho Não, que do céu, velho Não, que do céu Não, que do céu Não, que do céu Diz a mim Caçam algo que não quer por parar Perdão a mim Perdão a mim Maquara torta não vai acabar Se esse é lado é minha sentença Mas vejo as trevas me iluminar Um paquete ou me apresenta O que aconteceria se eu aceita your best Ele v aquesta relata I Do A A E A i A E A I I I I E a gente tem que realizar, com juração, farei o parado, não vou subir, o meu papo não, tô pedindo de luz e até a realização, eu vou experimentar toda essa maldição, sua tentativa no fim será má, então percam sua vida, se a gente aqui é. Calha, um bom ano, cê é louco, mano, maluco, arrependo, ah, bo, ô, nossa senhora, muito bravo. O que o Cabo fez agora não tá de brincadeira não, mano. Não dá pra explicar, mano, sensacional. Meu Deus, mano, gostei pra caramba, edição muito bonita, e esse personagem, ele é bravo demais, mano do céu. O cara é bravo, ele volta e volta querendo, mano, um passado no mundo. Nossa, ele parece o Pantera Negra, né, naquela luta lá, aquele amigo dele lá, que eles fazem aqueles desenhos, sabe? Sim, verdade. Mano do céu, o cara é insano. Que louco, o cara é insano. Que louco, 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 que louco. Mano, o cara é bravo, o cara é bravo, gostei pra caramba, mano. Mano, a edição tá top, edição linda. E o Okabe destruiu meus amigos, que música top, mano. Verdade, tô gostando das histórias aí dos personagens, vem cara, tá na hora. Cada vez a gente vai aprendendo mais, meus amigos, isso é muito bom. Espero que vocês tenham gostado e vamos pro próximo. Bora, bora meus amigos, César Kaiser. A hora de forma cronológica para a melhor experiência. Link da playlist na descrição. Do metal WB. Eu nunca tive um pai presente para mim E eu nunca entendi porque você me abandonou O mundo sobrenatural um dia apareceu e assim Foi nesse momento que a ordem me recrutou Você nunca agiu como meu pai Mas hoje vejo que O fim de tudo só querendo me proteger Meu pai nunca deixou ninguém pra trás Protegeu todos nós A sua morte fez eu amadurecer Mais uma missão Um disparo de olho que eu vim a fazer Mas foi em vão Tiago morreu para nos proteger Eu anotei o nome, caí sem uma postura mais fria Agora nossa missão é encontrar Elisabeth Mais um erro durante uma briga faz uma grana de explodir Você ainda tá viva então se mexe Eu me olho no estelho e vejo meu pai Porque sou tão fraco e essa dor não passa Achamos Elis mas foi tarde demais Eu morreu mais uma vez Eu não consegui fazer nada Todo mundo morre e eu nunca faço nada Sabe, quando eu morrer Eu acho que eu quero estar rodeado de pessoas Entende? Mais uma missão Tristão morreu Minhas memórias viraram um breu A Beatriz também morreu Eu sinto que um lado onde eu desapareceu De onde eu vou até o inferno Só pra te encontrar Porto, ele não tá mais entre nós Então pelo Joey, nós precisamos continuar Pelo meu pai, e pela Liz Pelo Tiago, e pelo Joey É por cada um que já não tá mais aqui É por vocês que sou o anjo da noite Assim é isso que vem a fazer Mas vai de um lado meu que já está morto De César pra Kaiser Mas o que sobrou de mim ainda quer salvar a todos Eu estou de volta na mansão Vamos colocar o fim nessa história Re-pop chega de enrolação Já tô cansado dessa merda, vamos resolver isso agora Vem pra cima De alguma forma eu sabia Que Bruno não iria me trair E o Chagas me ensinou um dia Que essa guerra só acaba quando o rei cai Não tá no alfanato eu me deparo Com o corpo daquele escamu pinturado Eu juro que vou te matar, seu desgraçado Será eu contra você Eu sinto que meu tempo é vingar Quando vocês morreram E eu não me acertar Mas eu não me lembro Que eu acertar Eu não me enfrentar E eu não me acertar Entende? Eu não me acertar Eu acho que eu quero estar rodeado de pessoas Entende? Você seria o primeiro a ser salvo E a ironia é que você vai morrer justamente por estar rodeado de pessoas Eu vou manter todos a salvo Ai, cara. Mandou para o meu resto, mano. Tá feita, mano. Eu não sei nada quando meu pai morreu Quando Alice morreu E o Diego foi bom E mesmo quando as máscaras cheiraram o álcool meu Mas hoje tenho a chance de salvar a morte Eu já não teimo a morte Eu já não teimo o frio Posso morrer sozinho Mas serei o de hoje Sempre sendo forte Sempre estarei contigo Mas como o anjo da noite Kaiser, você está sendo destruído de dentro para fora Revivendo todos os momentos que você viveu Enquanto eles vão sendo marcados na sua pele Qual é a sua última frase antes de morrer? Hoje, eu não sou César E eu não sou Kaiser Eu sou o anjo da noite Caramba, mano Eu sou o anjo da noite Eu sou o anjo da noite Cara, cara Cara, que você vê é fininho, meu inglês É fininho do fino do fino Gente, o que foi isso? Mano do céu Esse bagulho parece ser... Mano, as histórias são surreais Mano, eu não conhecia, gente Sério, eu não conhecia nada Mano, eu estou surpresa com esse drop Eu amei o drop que eles trouxeram Porque, velho É algo totalmente diferente Diferente Do que já foi trazido até agora, né? E eu acho que pegou a maioria de surpresa, mano Porque a gente mesmo não sabia nada disso É, mano, criativo demais Eu não conhecia a obra Então, tipo assim Acredito que muitas pessoas conheceram através do drop Então, tipo assim Gostei pra caramba E já quero outros drops diferentões aí Que eles tragam, mano Geral, arrebentou, mano Sensacional Pensou um drop de Rick Moore? Oh, Moore! Puta, velho! De verdade! Nossa, você é da hora Espero que vocês tenham gostado Comentem pro vídeo que você achou, beleza? E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu like Tamo junto Até o próximo vídeo